Olá, quarta-feira 24 de abril e o Estação Cultura está entrando no ar. Isso aí. E hoje o programa está bem eclético. Nós vamos falar da quinta edição do Conquipo, o festival de fanfarras ativistas. Tem também uma entrevista sobre o espetáculo musical Um Show de Rock e Horror, que está de volta aos palcos de Porto Alegre. E quem veio fazer a música ao vivo aqui no estúdio é a Tribo Brasil. E começamos o programa de hoje falando do festival de fanfarras Ronquipoa, que volta a Capital Gaúcha em sua quinta edição. Quem está aqui para nos dar todos os detalhes do evento é a Carol Pisato. Carol, seja muito bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Muito obrigada. É um prazer te receber. Que bacana. Essa aqui é uma tradição que já existe desde o começo dos anos 2000, 2006, e que a gente incorporou também. Conta um pouquinho como é que é esse movimento mundial, a gente pode falar. Sim. O Ronquipo iniciou em Somerville, nos Estados Unidos, em 2006, se não me engano. Em 2015, ele veio para o Rio de Janeiro. E aí, desde então, as capitais foram aderindo. Já teve em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo. Esse ano vai ter a primeira edição de Florianópolis e teve também em Curitiba. E a gente iniciou em 2019. Explica para a gente como funciona, porque a união não é entre instrumentos de sopro e de percussão, é isso? A fanfarra é basicamente só instrumentos de sopro e percussão. Então, o festival é bem simples, porque não tem equipamento de som. Você não precisa de equipamento de som. Você pode montar em qualquer lugar e tocar. A gente está vendo algumas imagens, alguns registros, porque realmente a potência já está no próprio instrumento. Não precisa amplificar. E isso também dá uma mobilidade interessante. Vocês fazem o cortejo, isso é bacana também, porque não precisam ficar estáticos. Agora, algumas imagens ali do pessoal já se movimentando ali na Vila Planetária, e que também, dessa vez, de novo, está dentro do projeto, numa proposta de descentralização que já vinha sendo adotada. Como é que vai ser? Quais são os espaços que vão receber nessa descentralização? Esse ano, a gente vai fazer em quatro comunidades. A gente vinha fazendo em três e esse ano, não, a gente tem perna para fazer mais uma. Então, a gente vai fazer no Areal da Baronesa, na Vila Planetário, no Morro da Cruz e na Ilha do Pavão. São as quatro comunidades que a gente já trabalhou outros anos. E esse ano, a gente resolveu juntar todas e aumentar. Pois é, é bacana que o festival tem essa proposta de ocupar a rua mesmo, não é? Como é legal a gente poder ocupar as ruas da nossa cidade, e nesse caso, não apenas no eixo central, não é? Então, vocês dão uma importância maior também para essa questão da descentralização, não é? É isso. O Ronk, ele tem como premissa, assim como princípio, ser um festival colaborativo. E, para além disso, os do Brasil, todos fazem esse movimento de ir até a periferia, ir até as comunidades. E a gente aqui gosta de fazer, a gente acha importante fazer e manter um vínculo ao longo do ano. Então, para nós é super importante, porque no sábado a gente consegue mostrar toda uma relação que o Ronk tem com as comunidades e as próprias fanfarras, não é? Tem algumas fanfarras que têm uma relação mais próxima a algumas comunidades. Então, a gente acha importante, assim, conseguir mostrar isso. São grupos, né? Essas fanfarras, algumas delas, originárias, né? Dessa relação, né? Do festival com as comunidades ali, a Vila Planetário, por exemplo, né? Exato. Com instrumentos. E também tem uma interlocução bacana entre as cidades, né? As fanfarras dessas principais cidades, Florianópolis, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, falaste, né? Não sei, esqueci de alguma, porque também troca uma colaboração, né? Acontece uma colaboração, uma troca, né? Entre essas fanfarras, né? Espalhadas pelo país. Claro, teve até já fanfarras que vieram um ano e se apresentaram na Vila Planetário e no ano seguinte elas voltaram e, por favor, a gente sabe que é super importante participar, né? De outra, conhecer outra comunidade, participar de outro movimento, mas a gente gostaria muito de voltar para a Vila Planetário, porque fizeram amizades, né? E tiveram algumas relações mais aproximadas, assim. E a sensibilização também houve, inclusive, doação de instrumentos, né? O pessoal se mobilizou para poder dar aporte, né? Para essas pessoas que muitas vezes não têm condições, são de baixa renda, não têm acesso aos instrumentos. Isso também é um fundamento, assim, desse diálogo entre as fanfarras. Como é que vocês estruturam essa dinâmica? Na Vila Planetário tem a ONG, né? Mistura I, e eles têm um projeto, o Gurizada I. E o Ronk foi um dos catalisadores, assim, para esse projeto. Tanto que um dos meninos que era da organização do Ronk aqui da oficina, agora já não está mais na organização, mas da oficina, né? Os professores lá participam do Ronk em outras fanfarras. E o Gurizada I, que é o projeto de sopro e percussão que eles têm, participam do Ronk desde o ano passado, como uma fanfarra inscrita. O ano passado eles foram se apresentar na Ilha do Pavão. E esse ano eles vão apresentar o trabalho em casa. Legal. Carol, vamos só lembrar a programação, então. Começa no dia 26, vai ter uma roda de conversa, é isso? Dia 25. 25, amanhã já, então, quinta-feira. Exatamente, no IAB, ali no centro. Começa com uma roda de conversa, falando sobre a relação do circo, da música e da rua. Porque a gente vai estar com essa temática, assim, desses artistas de rua, né? Pessoal circense de Porto Alegre. Na sexta-feira é a abertura, no centro. Estamos aí esperando ainda as liberações finais, né? Mas vai ser no centro e aí as fanfarras todas vão tocar um pouquinho, né? Uma amostra no sábado, nas comunidades, a partir das 14 horas. Também as fanfarras espalhadas, vai ter... Dá pra chegar em qualquer uma e vai ver muita música, vai ouvir muita música boa. E no domingo é um grande cortejo de encerramento também. Cada fanfarra toca um trecho e sai pelas ruas. Legal, e o trajeto ainda vai ser divulgado lá no Instagram, arroba Ronquipoa, quem quiser. Então é só seguir o festival lá nas redes. Lembrando, então, de 25 a 28 de abril, aqui em Porto Alegre. Muito obrigada, Carol. Sucesso aí nessa edição. Muito obrigada. Obrigada, parabéns. E vamos para a primeira apresentação musical do programa. Quem está aqui hoje é o Gabriel Maciel e o Gabriel Cabelo, da Tribo Brasil. Eles têm show marcado dentro do projeto Ocidente Acústico no Bar Ocidente amanhã à noite. Vamos, então, de Jorge Bem? Essa menina mulher da pele preta Não está me deixando dormir sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado? Pensando nela todo dia, toda hora Passando pela minha janela todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar Com malícia A sua pele preta Com malícia Seus olhos azuis Com malícia 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 Essa menina mulher Da pele preta Dos olhos azuis Do sorriso branco Não está me deixando Não está me deixando não Dormir sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado? Pensando nela todo dia, toda hora Passando nela todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar Com malícia Com malícia Com malícia A sua pele preta É Com malícia Seus olhos azuis Com malícia Com seu sorriso branco Com malícia Com malícia Com malícia Que bacana! Daqui a pouco tem mais! E seguimos o programa agora falando do musical Um Show de Rock e Horror que estará no palco do Teatro Hebraica neste final de semana. Baseado no clássico musical The Rock and Horror Picture Show de 1973 do diretor Richard O'Brien a versão gaúcha foi desenvolvida adaptada e reimaginada aqui no Departamento de Artes Dramáticas da URGS. E quem está aqui para falar com a gente sobre isso é a diretora Jennifer Franco Olá Jennifer, é um prazer recebê-la hoje, tudo bem? Olá, tudo certo Obrigada! Seja bem-vinda! Então vamos lembrar um pouquinho não é dessa história o Dade então fez essa atualização não é desse musical The Rock and Horror Picture Show lembra pra gente do que se trata? Exato! Então, né? Começou com um estágio no Dade então essas pessoas todas se encontraram para fazer esse musical ele é um musical que ele fala bastante sobre a liberdade sexual a liberdade de si mesmo sobre se aceitar do jeito que é sobre coragem de ser você mesmo então foi muito interessante de lá, depois dessa primeira montagem que foi no ano passado a gente passou por bastante reestruturações do grupo então o grupo ele mudou bastante agora são poucas pessoas que estão naquele primeiro elenco são só quatro pessoas e com isso também a energia ela se transformou mais ainda ele já é uma coisa um musical muito enérgico e agora sim ele está bem diferente então as pessoas que já assistiram vão poder ver de novo outra coisa porque está muito mais potente do que a primeira vez Os musicais têm ganho espaço na cena cultural brasileira porque não é uma tradição tão nossa originalmente quais são os principais desafios técnicos para uma montagem desse porte? É bem complexo a gente tem que linkar todas as coisas juntos a atuação a música o canto primeiro a gente faz essas coisas separadas e depois junta tudo nos ensaios e para isso a gente precisa estar com a música bem aprendida tudo certinho para depois a gente executar tudo isso mas é uma coisa que primeiro a gente vai pela parte musical depois a gente construiu as coreografias aí depois a gente vai com a banda todo mundo porque a gente tem uma banda ao vivo também que já é outra dificuldade mas é muito é bem interessante e é isso torna a performance bem potente Legal a gente está vendo algumas imagens e é uma peça que tem um casal que é protagonista que chega numa casa a história se mantém qual foi a atualização que vocês fizeram? Sim são dois protagonistas o Brad e a Janet que são um casal conservador que está perdido na floresta eles vão para um casamento de uns amigos e eles acabam se perdendo na floresta e aí nisso eles encontram um castelo e eles resolvem entrar e lá está rolando uma festa muito estranha para eles e eles acabam indo cada vez mais se integrando aquelas pessoas e vendo que na verdade eles têm muitas semelhanças com aquelas pessoas que moram naquele castelo e aí a partir daí eles passam por uma trajetória de descobrimento de si mesmo onde eles veem que as coisas que eles acreditavam não são exatamente do jeito que eles imaginavam e que existem formas plurais de ver o amor as relações entre si e toda essa questão dos relacionamentos mesmo e aí assim eles se abrem para viver novas experiências e é uma comédia de terror não é como é trabalhar com esse gênero é interessante é engraçado a gente fez agora uma coisa mais ácida do que da primeira montagem que a gente fez então agora ele está mais sombrio assim mas é interessante porque o Frank L. Furter que é o antagonista ele é uma pessoa que às vezes ele se excede um pouco assim então ele tem essa parte ele traz essa parte sombria que que dá um frio assim tem coisas que ele faz que são muito erradas e que causam um choque assim né mas é isso que movimenta a história então ele consegue trazer esse humor ao mesmo tempo dessas coisas muito sombrias que fazem a gente refletir também até com as coisas que a gente pensa tem um contraponto assim com o alívio cômico também para suavizar a atenção e o Frank L. Furter ele é um dos alívios cômicos assim também apesar de ser o vilão da história não sei vamos conferir vamos lá assistir mas enfim você disse acho que teve uma preocupação né de tornar bem brasileira né essa adaptação como é que vocês pensaram isso dá para já antecipar alguns elementos ou alguns sinais assim que a gente vai poder identificar Carol então eu fiz as adaptações das músicas também fui eu que traduzi todas e versionei tudo para o português e eu quis traduzir para uma coisa que seja perto da gente do que a gente vive hoje então eu trouxe muitas gírias do que a gente usa teve muitas expressões que eles usam lá que eu também traduzi para as expressões que a gente usa aqui expressões que aqui se a gente traduzisse a gente não ia entender então aproximou uma adaptação cultural também exato aproximei do público inclusive na primeira música que ela é a science fiction aqui é ficção científica na original fala sobre filmes de ficção científica e aqui eu peguei coisas da nossa TV então eu falo de programas de TV de novelas de memes então e aproximando para esse público porque o que a gente vê na TV a gente não tem o costume de ver filmes de terror no Brasil pelo menos não temos filmes brasileiros e eu queria falar sobre montagens brasileiras né nessa primeira música que abre o espetáculo então eu peguei todas essas coisas que são construídas no Brasil e falei sobre isso então aparecem muitas coisas que a gente já sabe a gente já viu durante toda a nossa vida fica bem próxima então vamos fazer um convite para o público para esse espetáculo Jennifer Franco que é uma das diretoras do musical Um Show de Rock e Horror sexta e sábado né Jennifer exatamente oito horas da noite isso sexta e sábado dias 26 e 27 às oito horas no Teatro Hebraica esperamos todos vocês lá para curtir muito com a gente um show de rock e horror que bacana ali na rua General João Teles no centro do Bom Fim número 508 está ali na tela lembrando que os ingressos também o pessoal pode conferir está ali destacado na tela é pelo site do Simpla e provavelmente também um pouquinho antes do espetáculo uma hora antes na bilheteria física lá do Hebraica isso exatamente para mais informações sigam arroba um show de rock e horror no Instagram e aí vocês vão conseguir os brindes dos ingressos e tudo mais obrigada Jennifer muito obrigada mais uma vez eu que agradeço obrigada e agora a gente faz um pequeno intervalo volta rapidinho com mais música é um instante só dos olhos azuis do sorriso branco e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Quando o inverno É primavera Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto